Coladinho, coladinho, bora Com pão e o pão e o sol Beijo ardente com o sol Teu abraço quente é o meu lençol O tempo aqui não passa sem você Custo o que custar, te espero Quando te encontrar, só quero Paz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Ao meu lado, seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto ao tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais É bom o amor que a gente faz Com você especial, possa vir a carnaval Com você nota 10, não tem igual Não tem igual Custo que a gente tem, topa a gente tem E aí E aí